Oi, é Santa Paz e Deus! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal, se não é inscrito. Ativa o sininho das notificações e deixa bastante like. Gente, não custa nada! É só apertar o dedinho no like que já vai tá me ajudando. Assim aqui que eu lavei, ó. Já tá pronta pra guardar, mas tem louça pra lavar. É, hoje eu vou fazer uma canjiquinha, ó. Deixei a canjiquinha. Você gosta de canjica? Eu deixei de molho. Eu escolhi, deixei de molho. Agora eu vou escorrer. Como que fala aí na sua cidade, é a mesma coisa. Gosto com amendoim, né? Mas hoje eu não tenho. Então eu vou fazer com coco mesmo. Olha, sempre tem uns grãozinhos assim, ó. Deixa eu tirar esses grãozinhos. Gravar com uma mão, gente, não é fácil não. Né? Mas sempre tem uns grãozinhos assim, ó, tá vendo? Que passa despercebido. Eu gosto de deixar de molho de um dia pro outro. Porque cozinha rapidinho e fica molinha, né? A Lorena ama, ama, ama. Vou pôr aqui já pra cozinhar. Pera aí. Eita, nossa. Essa minha panelinha aqui é minha guerreira. Eu ganhei essa panela de casamento. A minha tia já tá indo pra 11 anos já, hein? Essa panelinha. Essa aqui é guerreira, gente. Tem que dar umas gambiarrinhas ali, mas ela tá, ó. A Valentina acordou mais cedo hoje. Deixa eu trazer ela aqui. Ela não gosta muito de ser filmada, não, gente. Pensa numa bichinha brava. Eu falo pro Márcio não tem que puxar essa menina, porque ela é brava. Mas também é tão amorosa. Nossa, é uma mistura, né? Tá aqui, ó. Fala oi pra família, pras titias. O que você tá comendo? Olha. Olha esse cabelo. Gente, eu não aguento. Aí eu aperto. Deixa eu ver o benção. Mostra o benção. O benção. Olha que benção. Olha que... Ih... Tá comendo, né? Mamãe não desce ela quieta. Ela quer comer. Faz, é isso? Lá. Quer saber, não? Essa aí é um grude com o papai. Então, eu vou fazer minha cajiquinha. Vou coar um cafezinho aqui com vocês. Pensa num queijo gostoso. Aí você, do outro lado, fala. Depois reclama que tá gorda, né? Porque só como. Mas não é só comer, não, gente. Eu faço bastante coisa aqui em casa, viu? Olha. Não tá lindo aqui? Então, vocês vão ver, né? Temos agora novos vizinhos que mudaram aí na casa do Paulo. O amiguinho da Lorena foi embora. A Lorena ficou tão triste, gente. Nossa. Vira e mexe, ela fala pra mim. Ai, mãe, que saudade do Carlos. Chamava Carlos, o menininho, né? Aqui que brincava com ela. Eles abriram tudo ali, gente. Aquela mata. Eles tiraram o mato. E eu acho que vão deixar, assim, tipo, pra gente caminhar. Eu vou outro dia, eu vou lá embaixo. E aí eu mostro pra vocês como que tá. Esse pezinho de tomate, gente, ó. Que era da mãe, eu não sei cuidar. Até hoje nunca deu tomate. Não sei o que que tá acontecendo. Mas, assim, morre uma folha, aí eu tiro, jogo aí lá. Se outro, ó como tá bonito, tá vendo? Tá bem verdinho. Mas tomate que é bom, não dá. Mas tá aí. Quando tá vivo, eu tô cuidando, né? Pra vocês, se a terra tá precisando de algum adubo, né? Apesar que eu sempre coloco, assim, sabe? Tá uma sujeira. Bolinha do meu aqui, em cima. Mais tarde, começam a surgir aí os caminhão. Aí é um poseiro danado. Olha ele aqui. Olha pra isso, tiquinha. Fala pra isso. Quem que foi? Tá com ciúmes? É que aqui tá com esse barulho da parede peção. Ela ama ele. Olha, pra comer só bolacha. Ó, dá agora, dá pra ele. Dá pra ele, ele comeu. Depois você pega uma limpinha pra você. Dá pra ele, filha? Não. Que dor! Não, dá esse aqui. Dá pra mamãe. Ó, só. Pega a outra pra você. Pega a outra. Cobrava. Gente do céu! Essa tá limpinha. Tem gente que vai falar, não pode dar bolachinha. Mas, olha, a Valentina chegou numa fase. Tudo que ela comia, ela dava pro bolinha. Tudo! Eu sei que, né? Não pode. Mas vai fazer o quê, gente? Criança. Deixa a criança ser criança, né? A gente vai ensinando. E aos poucos, eles vão aprendendo, né? Que a mais linda de mãe. Oi, boa sua aula? Oi, minha banguelinha. Né, amor? Sabe o que a mãe tá fazendo? Canjica. Você gosta, né? Sim. E o coelhinho também. Hum. Gente, ó, cozinhou. Aí eu coloquei aqui o coco e o leite. E fui olhar aqui no armário. Só tinha uma lata de leite condensado e não tinha creme de leite. Eu nem me atentei, sabe? Mas aí eu vou colocar aqui o leite condensado. Ó. Não vou pôr tudo, não. Vou pôr só metade da lata. Oi, amor. Hã? Opa. Tá um pouquinho, tá? Tá na colherzinha, tá? Segura a colher. Vai derramar, põe na boca. Isso. Quer, filha, na colherzinha leite condensado? Não. Pega ali, ó. Pode pegar um pouquinho. Já tirou a roupinha. Decola. Ali, ó. Aqui, ó. Só um pouquinho, tá? Se deixar, elas querem comer a lata toda. Chega, chega. Acabou. Uma coisa que eu gosto de pôr, gente, é uma colherzinha assim de... Como que é? De chá? O que fala? Não sei. De café. A bem pequenininha, sabe? De manteiga, gente. Se tiver manteiguinha sem sal, eu acho que é melhor. Mas eu tenho a com sal. Então, agora é só mexer. Eu coloquei o açúcar. E agora eu vou deixar levantar a fervura, né? Pra dar uma engrossadinha, sabe? Nossa, eu tô aqui procurando o leite. Não sabia onde tinha deixado. Eu coloco creme de leite, né? E aí eu lembrei, gente, que eu tenho aqui, ó, maisena. Coloquei aqui só um pouquinho, ó. Uma colher de chá, né? Cheia. Vou misturar com um pouquinho de leite. Pra tirar o pelúteo e vou jogar lá. Dissolver aqui. Resolvi a solução dos meus problemas. Mas eu esqueci. Eu compro maisena aqui. Eu sempre esqueço. Agora só mexer. Eu coloquei bem pouquinho. Porque eu também não quero que fique bem grosso, né? Eu gosto que... E a hora voou. Voou. Eu achei que era cedo. Pra mim era umas 10 horas da manhã, gente. Vocês acreditam? Quando eu fui ver já era meio dia. Sorte que é normal. A gente aqui, a gente almoça tarde. Nosso almoço sempre sai duas horas, né? Só sai mais cedo quando eu tô com as crianças da minha irmã. Porque a Alice, ela almoça quando dá 11h30, meio-dia. Ela já pede papá. Precisa de ver que coisa mais linda. Então daí eu já vou, já dou almocinho no horário pra eles. Mas eu e as minhas meninas, a gente acostuma aí almoçar duas horas. No máximo até duas e meia. Na verdade é quase uma janta, né? Mas é o nosso ritmo, né? Cada casa tem ali seu ritmo. A Valentina, ela acorda sempre tarde. Ela vai acordar 10h30, 11h. Então normalmente, só eu que tomo café cedo em casa. Mas elas, o horário do café da Valentina, é 10h, 10h30. Então quando dá meio-dia, ela não tá com fome. Antes eu fazia o contrário. A Valentina acordava. E aí eu dava o mamar porque é de lei. Ela pede o leitinho dela. Não adianta, gente. Ela gosta, ela acostumou assim. E aí eu dava o leite. Quando eu dava meio-dia, eu dava o almoço. Ela não almoçava, sabe? Oi, você quer água, amor? Deixa eu te dar a aguinha. Vou aproveitar e encher minha garrafa também, gente. De aguinha. Porque eu não tomei água hoje. Fiquei falando, falando. Aí a gente acaba esquecendo. O solzinho tá quente aqui. Deixa eu colocar aqui no sol. Porque ontem a chuva foi forte. E aí eu fiquei com medo de cair. Foi ser também, minha linda. Foi ser também. Olha, sozinho gostoso. Pois é bom. Olha aí, gente. Agora o bichinho ficou bom. Ó, já tá engrossando já o caldinho. Olha. Que delícia. Acabei de dar um banhozinho nela. Só eu que tenho que tomar banho, né? Né, amor? Tava chorando. Mas tá toda linda, celosa. Não pode ficar aqui, filha. Não pode ficar em cima da TV. Vai ali, vai. Vai, princesinha. O bichinho chegou no serviço. Ficou cansado, sabe? Hoje foi correria no serviço dele. Ou seja, já tá tudo de pijaminha, né, filha? Tô suando já, gente. Daqui a pouco também a minha irmã vai vir aqui. Né? Vai fazer umas duas semanas já que a gente não se vê. Só conversa. Porque ela tava de férias, foi viajar. Né? Voltou. Aí talvez daqui a pouco ela chegue aí. Então, tô cozinhando um queijãozinho. Vou fazer uma coisa. Ó. Ó. O peijão daqui a pouco está pronto, coloquei aqui o alho para fritar. Vem aqui, deixa o papai usar o toalete. Vem cá, o que foi? Cadê? Não fica perto do fogão. É bídeo, filha, não é nada. O que foi? É pequenininho, não faz nada, é porque aqui é perto de mato, tá bom? Eu não aguento. Olha a comidinha, está todo mundo já comendo, olha aqui, olha aqui, gente, o pãozinho, olha, que a mãe do Luiz Fernando fez. Pão recheado. Chegava lá, ficava brincando. Conversando com a minha irmã, hoje, o papai está fazendo quantos anos, Salminha? 80 anos. 80 anos. Se o meu pai tivesse Lívia, a Tia Rita, né? Os três, os dois, né? Tá bom, cafezinho? Tá? 80 anos. Amém. O pessoal já foi embora, né? A minha irmã tá meio chateadinha, sabe, gente? É, tem hora que a saudade bate. Hoje, como eu falei, é aniversário do meu pai. Se ele tivesse vivendo, tá fazendo 80 anos, né? Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá meio escuro o vídeo, né? Peraí. A Lorelinha aqui, que gogô. Tá aqui me ajudando, minha ajudantezinha. A sogra da minha irmã trouxe sabão pra mim. Olha que sabão bonito, olha. Trouxe cinco pedras. Ó, lavei toda a lucinha. Ó, fogãozinho limpo pra amanhã. Tô aqui umas lucinhas aqui pra tá escorrendo. Amanhã é só guardar. Ai, tô cansada. Márcio já tá aqui deitado. Márcio já tá aqui deitado, que a Valencina tá aqui dormindo. Aí dá a gente pra cama já. Ó o Márcio, tá aí, ó. Ele é a Valentina, gente. Vamos, filha, vamos. Já é hora de deitar, já tá tarde. Ó o furo ali embaixo do braço, certo? Pra ver bem. Ó o furo. Tá muito furo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou pegar. Encerra o vídeo, amor. Não vai dormir agora. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um bastante like. Beijo, beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.